E aí pessoal, vocês estão beleza mesmo? Hoje eu mandei uma enquete lá no meu Instagram perguntando pro pessoal o que eles queriam saber sobre mim fazer perguntas pra mim gravar um vídeo aqui pra vocês então estou eu aqui, recebi algumas perguntas tem algumas horas que eu postei, então não tem muitas perguntas mas tudo bem, vocês não gostam de vídeos assim muito longos mesmo então vamos lá, deixa o like aí e se inscreve pra você receber novos vídeos quando sair, beleza? A primeira pergunta quem faz aqui é o Tatacil Sabat esse é o nome que está aqui Por que você não faz aço damasco? Gostaria muito de ver você fazendo Eu já respondi essa pergunta mais vezes aqui mas acho justo explicar pra vocês eu estou me preparando pra fazer aço damasco esse daqui é o material que geralmente o pessoal começa pra poder aprender a fazer que é o aço carbono 15N20, um pouco mais fino e o aço carbono 1070 tem que fazer sanduíches entre esse aço mais fino e o mais grosso e depois martelar só que aí que está, é um trabalho muito, muito demorado o aço damasco na maioria das vezes ele é feito com uma prensa que é uma ferramenta que agiliza muito o processo pra fazer o aço damasco mas antes a gente precisa evoluir na parte do polimento já estou treinando isso daí porque ele precisa ser muito bem polido e também eu preciso tirar um tempo bem demorado pra poder fazer isso porque vai demorar dessa vez agora que eu estou aqui na oficina eu estou focando em fazer a lixadeira de cinta que vai sair em vídeo muito em breve aí no canal ou já saiu, não sei não sei a ordem que vai sair esses vídeos mas é um projeto que tira muito tempo e o aço damasco também vai tirar muito tempo então das outras vezes quando a gente vir pra cá eu vou me dedicar uma das vezes só pra fazer o aço damasco que a gente vai fazer vamos lá o Jonathan Lovey ele pergunta na sua opinião existe alguma plataforma fora do Instagram que seja boa pra vender as facas? na minha opinião o Instagram é a melhor pra isso por quê? porque o Instagram é um lugar pra você postar fotos bonitas e então é muito legal você postar fotos de facas nessa plataforma e através dele você já tem lá como mandar mensagem consegue fazer muita coisa direto pelo Instagram então eu acho que é a melhor de todas mas a maioria das pessoas vende facas pelo WhatsApp eles só divulgam pelo Instagram então a maioria das pessoas vende pelo WhatsApp eu particularmente vendo direto pelo Instagram pra poder evitar ter contato, conversa em dois lugares diferentes fica meio embolado no meio de tantos clientes nem todos compram mas muitas pessoas mandam mensagem então eu prefiro deixar separado Instagram só pra vender facas o TH Souza está perguntando quando você vai acampar no Amazonas? rapaz, convite não falta eu tenho um primo meu que mora lá não é exatamente no Amazonas mas tem uma parte da floresta amazônica que passa lá próximo e eles acampam muito lá com o clube de desbravadores eles já me chamaram várias vezes só que pra ir lá é muito caro né uma passagem pra ir lá vários dias e enfim sabe o trâmite que é fazer isso aí então a vontade eu tenho só falta grana e tempo pra ir fazer sabe um dia né daria um vídeo muito legal agora o Xangão tá perguntando o material que você usou na lixadeira de cinta você comprou em algum ferro velho? sim e se você não sabe disso é porque você não viu os vídeos do canal eu comprei em vídeo tá a gente andou no ferro velho e aliás a lixadeira de cinta tá praticamente pronta quando eu tô gravando esse vídeo ela tá ali dentro só que eu não vou mostrar pra vocês pra não dar spoiler porque se por acaso o vídeo não tiver saído ainda não vou quebrar essa curiosidade de vocês ainda calma aí quando sai o vídeo vocês vão ver mas no geral eu compro muita coisa no ferro velho e sai tudo em vídeo no canal tá a gente vai no ferro velho compra as paradas e revende a maioria das coisas que eu comprei dessa lixadeira foi no Shop do Aço que é um ferro velho da minha cidade São Mateus tem bastante coisa isso é meio caro mas tem bastante opção lá o Leandro Leandro Elias Pinto ele pergunta o seguinte você trabalha só com cutelaria ou tem outro trampo? mas eu costumo fazer uns videozinhos pra internet na verdade o meu trabalho é todo voltado para o Youtube só que eu comecei a fazer facas e comecei a ver que dá uns videos legais fazer as facas dá uns projetos bacanas construir as ferramentas então eu acabo fazendo os videos para o Youtube e também faço as facas mas a ideia é essa eu trabalho só com isso eu não trabalho em um almoxarife eu não vendo calçados por aí não o Daniel Bertolino 12 pergunta qual o seu nome de verdade? meu nome de verdade é Caio alguns já sabem por aí né chamam Caio Alan Littke que é um nome comum sabe nome genérico que tem por aí o Barata João Vitor me pergunta o seguinte o que você acha das máquinas de solda com trafo de micro-ondas esse daí era a primeira ideia minha quando eu decidi que eu precisava de uma máquina de solda para trabalhar a minha intenção era fazer isso o Letra J estava me ajudando com esse projeto e tudo indica pelo que as pesquisas que eu fiz que é algo que realmente funciona dá certo sim você utilizar uma máquina de solda com trafo de micro-ondas sem problema só que tem dois poréns primeiro que você vai precisar de vários para você conseguir uma máquina de solda que tenha uma boa amperagem que você consiga soldar umas chapas um pouco mais grossas e então se você já tiver esses trafos beleza mas se você tiver que comprar talvez saia mais caro do que comprar uma inversora que tem por aí né hoje em dia não está tão caro assim as inversoras uma inversora com menos amperagem mas que seja suficiente e outro porém é que ela não vai ter o circuito eletrônico anti anti para o eletrodo não colar sabe não vai ter esse circuito então você vai ter que ser um pouco mais habilidoso na hora de soldar mas funciona se você já tiver aí os trafos vale a pena hoje está ventando bastante então espero que o vento não esteja pegando aí tá eu estou tampando ao máximo o microfone para isso não acontecer mas o francisco ponto ian ilan ele está sempre presente nas perguntas aqui sempre comentando no youtube também ele está perguntando assim se eu pretendo criar outra faca do canal eu já fiz vários projetos de outras facas só que no final eu acabei desistindo não porque ficaram ruins mas porque a manifaca já é uma faca de porte médio que vai atender a maioria das necessidades e quando uma pessoa quer uma faca um pouco maior por exemplo ela pode me encomendar uma faca maior porque eu já fiz vários projetos aqui no canal de outras facas mas eu não lancei como oficialmente a faca do canal então eu acabei que eu deixei porque se você quiser uma faca maior tem vários outros modelos aqui no canal que você pode escolher que eu faço do mesmo jeito que se fosse uma faca oficial do canal então eu acabei que não lancei ainda talvez um dia ou talvez a gente melhore a manifaca faça alguma alteração nela o Guilherme Mep está perguntando como você aprendeu a arte da cutelaria pois é cara a arte da cutelaria é algo que está muito presente por aí em todas as plataformas então quem quiser aprender consegue mesmo sem ter um pai que é cuteleiro sem ter um vizinho que faz facas você consegue aprender sem contar que tem vários cursos por aí na internet para aprender também eu particularmente aprendi só vendo vídeos no youtube vendo vídeos e trocando ideias com pessoas por exemplo eu conheço tal cuteleiro mando uma mensagem para ele como é que você faz tal coisa aí ele fala explica eu vou e tento fazer igual nos vídeos que eu vejo na internet e assim tentativa e erro até que deu certo claro tem muita coisa para aperfeiçoar ainda tem muita coisa para aprender ainda mas foi basicamente isso pesquisando e tentando aplicar na prática tem muita coisa para aprender para fazer faca não é algo tão simples claro você fazer uma faca simples vai precisar de poucos passos mas se você for abrangir toda a área que um cuteleiro geralmente abrange se você for ter todas as ferramentas que um cuteleiro geralmente tem para poder fazer todos os tipos diferentes de facas você vai ter que estudar muito vai demorar muito para você chegar lá mas dá para chegar e eu ainda estou muito longe de chegar lá mas aos poucos a gente vai aprendendo e vai adquirindo para vocês terem uma ideia não cabem mais ferramentas dentro dessa oficina não que eu tenha gastado uma fortuna de dinheiro em ferramentas mas eu tenho que colocar para todo lado tem que colocar alguma coisa e prateleira nas paredes enfim muitas coisas para poder você fazer cada etapa de fazer faca pessoal a bateria da câmera acabou então eu não consigo continuar gravando e eu estou meio com problema de pilhas aqui eu só consigo só tenho um jogo de pilhas então eu volto com vocês no próximo vídeo deixe um like e obrigado pelas perguntas de todo mundo que mandou deixe suas perguntas aqui embaixo para o próximo vídeo inscreve aqui embaixo até o próximo